A falta de chuva em boa parte do Brasil tem preocupado especialistas e a própria população. Os níveis dos reservatórios estão baixos. Em algumas regiões, o racionamento é a palavra de ordem. A parte sul do Brasil é a única em que a situação está um pouco melhor, com 51% da capacidade. Mas o abastecimento em Passo Fundo, como vai? Devemos nos preocupar? Os reservatórios em Passo Fundo estão todos cheios. Para se ter uma ideia, se chovesse de forma razoável durante este ano, teríamos o suficiente para abastecer a cidade por pelo menos oito meses. As barragens são a prova disso. Em função dos níveis de precipitação que tem ocorrido ao longo dos últimos meses, nós estamos com todas as barragens de acumulação aqui da região com a sua capacidade máxima. Isso nos dá tranquilidade para enfrentar um período de seis a oito meses, caso venham a ocorrer precipitações abaixo da média. A capacidade de reserva hoje da Corsã para o município é de 5 milhões de metros cúbicos de água. Isso se deve aos mananciais, às barragens naturais da região e, é claro, ao clima que favorece a chuva. A gente tem percebido bastante iniciativas na questão do uso da água da chuva, os prédios tentando ser autossustentável, utilizar a água da chuva para limpeza interna nas residências. A gente percebe o reuso da água na indústria, já se busca bastante reutilizar a água nos processos. Então, são iniciativas que valorizam e auxiliam no caso da gestão das águas no país. Estamos, por enquanto, longe de um racionamento como muitos estão vivendo. Em Passo Fundo, o último registro assim foi na década de 90. Por isso, mesmo estando em uma boa situação, é fundamental evitar o desperdício e o consumo sem necessidade. Tem feito, sistematicamente, campanhas de conscientização da população, procurando fazer com que as pessoas entendam que não devem desperdiçar água para essas atividades, que devem ter um cuidado muito grande com o consumo de água dentro das suas residências, tanto desde o banho até a escovação de dentes, a lavagem de roupas, de louças, evitar de molhar jardins, lavar calçadas, veículos com água tratada da Corsã. Como eu disse, é um produto nobre que deve ser utilizado para fins nobres e essenciais à nossa sobrevivência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.